Primeiro de tudo a inspiração Cada um tem sua vibe e estética que combina mais Só que isso é algo que vem naturalmente pra você Se você tentar forçar algo muito específico Ou uma cor muito específica Você vai acabar se sentindo um pouco limitada Procure no Pinterest ideias diferentes Eu tenho um board separado Entre fotos de fora de casa E fotos pra dentro de casa Porque sabe quando você começa a procurar a inspiração do Pinterest E só aparece foto na praia Fotos fora de casa ou selfie E as vezes você tá em casa e quer tirar uma foto Mas não quer tirar uma selfie e não sabe muito o que fazer Especialmente do jeito que eu gosto de separar o meu feed Que eu já vou mostrar pra vocês Eu gosto de separar mais específico ainda do que isso Dentro do board, por exemplo De fotos de casa Eu tenho categoria pra ideias de selfie Ideias de fotos de perto, ideias de foto de longe E também fotos de dump Que são fotos aleatórias que você pode recriar e colocar no seu Instagram Mas um detalhe sobre inspiração Que vocês tem que lembrar que inspiração não é cópia Veja que você gostou da foto e torne ela sua E eu nem digo isso por copiar e essas coisas assim Mas se você tentar sempre copiar exatamente a foto Você vai se desapontar Porque você vai gostar da foto por um jeito específico que ela é E quando você vai recriar com você Que tem o corpo diferente, cabelo diferente O seu cenário é diferente Você vai acabar ficando desapontado Existem dois jeitos de você organizar o seu feed Por cor e por composição E eu sempre acho que tem que combinar com você E o seu estilo de vida Onde você mora Não adianta fazer um feed todo no campo Se você mora no meio de uma cidade Você não vai conseguir acabar postando com tanta frequência Mas se a sua meta não é a frequência Mas sim uma visão específica que você tem Não tem problema Mas se você quer postar toda semana Postar o tempo todo E ainda manter um feed bonitinho Faça algo realístico pra você E onde você vive E o que você tem Como você se veste Eu gosto de organizar o meu feed num app Chamado In Preview Mas tem vários outros aplicativos que você pode baixar Eu já usei vários Tipo mais de 10 E agora eu achei esse Que eu gostei Que combinam comigo O que eu mais gostei desse aplicativo É que você consegue mudar rapidamente Uma foto pra outra Pra poder você ver o que combina E lá eu organizo certinho Tudo que eu tenho Eu gosto de organizar por composição Ao invés de cor Porque eu gosto de ter mais liberdade Nas cores que eu uso Sempre que tá mais verão e primavera Eu acabo clareando um pouco E deixando meu feed mais colorido Só que quando fica inverno e outono Eu acabo escurecendo um pouco Mas eu ainda quero que a composição seja mesmo e combine Mas se você não gosta assim Você quer focar mais na cor De qualquer jeito Eu tenho uma regra Que eu acho que você deve aplicar Que é Tenta nunca deixar uma selfie Do lado de uma selfie Ou um dump do lado de outro dump E como dá pra ver É assim que eu organizo o meu feed Rosa são as fotos mais de perto Dá pra ver que eu tô Ocupando muito mais espaço na tela Verde são as fotos mais de longe E branco são as fotos aleatórias São as fotos que eu coloco Pra poder não ficar muito eu, 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 eu No meu feed Se você gosta de um feed assim Coerente e organizado Você tem que acabar planejando um pouco Depois de um tempo Isso vai acabar saindo naturalmente em você E se você tem isso naturalmente Muita sorte Eu não tenho Eu acabo tendo que planejar E se isso parece chato E muito trabalho Não faça Porque o Instagram Especialmente se você faz como hobby Não profissionalmente É pra ser algo divertido É pra ser algo que você acha legal E um hobby que você faz Que você gosta Eu acho muito divertido Organizar e salvar fotos diferentes No meu Pinterest E saber que foto Exatamente eu tenho que tirar E me preparar pra tirar Porque eu sei que se eu passar uns minutinhos Planejando Eu tenho Pras próximas semanas Eu tenho exatamente o que eu tenho que fazer Exatamente as fotos que eu tenho que tirar E pra mim Funciona Eu vou dar um exemplo De como eu me organizo Por uma viagem que eu fiz Essas fotos são de Madri Eu fiquei quatro dias em Madri Só que no último Foi meio que só Passear um pouco E viajar Então não conta muito E eu queria fazer Um post pra cada dia Com o que eu fiz O que eu comi Atividades diferentes e tal No primeiro dia Eu sabia que eu precisava Tirar uma foto de longe Então eu tava tentando Procurar algum fundo bonito No final da tarde Se eu não me engano A gente foi pro palácio E eu tirei essa foto E eu sabia que eu queria Colocar na frente Do meu feed Pra poder ficar bom No segundo dia Eu precisava de uma selfie Então eu tentei procurar Alguma localização Pra poder tirar selfie Então eu organizei De um jeito em que A selfie ficava na frente E depois todos os posts Deu no parque da Warner E no último dia Eu fui num zoológico E eu tirei várias fotos Em vários lugares Mas a que eu achei Que ficou mais bonita Foi essa E eu sou apaixonada Por essa foto Eu acho as cores lindas Não sei Eu gosto muito dessa foto E eu também coloquei no feed Como foto de longe E eu ainda aproveitei Pra poder fazer um reels E com reels Eu coloquei uma foto Dão Que é uma foto Que eu tirei da loja do Dior E eu coloquei na frente Pra poder ficar bonitinho E eu gostei muito De como ficou Por isso que eu digo Não precisa ser nada Tipo chato Eu tenho que tirar uma selfie Eu tenho que tirar algo Sei lá o que Você acaba Naturalmente Tirando fotos diferentes E lembra de colocar A foto que você quer Na frente Porque você pode gostar Muito de uma foto Mas não combinar Naquele momento Espera um pouco Pra postar Mas se você acha Que não vai combinar Nem um pouco Posta no carrossel Bota como a segunda foto As pessoas vão ver ainda E vão curtir a foto Tem um aplicativo Chamado Lens Buddy Em que você só apoia O seu celular E ele fica tirando Várias fotos Uma atrás da outra Isso é muito bom Pra você não ficar Se preocupando Com o cronômetro Ou se você não tem Outra pessoa Pra tirar foto sua Eu também Sempre levo Essa minha capinha Pra todos os lugares Porque ela cola Nas paredes Normalmente lugares lisos Tipo vidros E espelhos Se você tiver Se você tiver Se você tiver uma amiga Ou outra pessoa Pra tirar foto sua O que eu sempre recomendo É mostrar a sua foto De inspiração Se você tiver uma E tirar foto da pessoa No local que você quer Porque depois a pessoa Só vê a foto E substitui por você O que nem todo mundo tem Mas eu 100% recomendo Se você conseguir uma É uma câmera digital Todas as fotos Ficam absolutamente incríveis E eu acho que Se você conseguir Uma câmera digital Um pouco mais antiga Tipo 2008 Pra 2011 É o ideal Porque as fotos Parece que fica Com um filtro Nelas E ficam muito bonitas Você provavelmente Já ouviu isso antes Mas treina Suas poses em casa Normalmente as pessoas Falam pra treinar No espelho Mas você sabe muito bem Que quando você olha No espelho Você tá de um jeito E quando vai tirar Uma foto Tá de outro Posar pra foto É igual a qualquer Outra habilidade nova Quanto mais você treina E analisa O que você fez De certo e errado Mais você aprende Tire a pressão De tirar a foto perfeita Não vai ser a primeira Que vai sair boa Mas uma vai Eu amo Editar foto As minhas amigas Já sabem disso também E eu acabo editando As fotos das outras pessoas Pra vocês terem uma noção Essa foto aqui Não existe Eu gostei de mim Em uma foto E minha amiga gostou Dela em outra foto Então eu fiz um Frankenstein Das duas fotos E transformei nessa Eu super apoio Edição de foto Se eu tenho uma espinha Que eu sei que vai sair Mas no momento Tava aparecendo Eu vou tirar Na edição Se eu tenho uma unha Quebrada Eu vou colocar Uma unha Editando Se eu gostei De uma foto Mas o batom Ficou borrado Sei lá Eu vou editar E tirar O meu batom Borrado Quando começa A ser algo Não saudável E não muito legal É quando você Começa a editar Muito o seu corpo Ou o seu rosto E você fica Irreconhecível Mas eu não Mas eu não acho Editar Mas o básico O basicão De edição Que é super importante É iluminação Saturação Essas coisas Que eu também Adoro fazer E brinco muito com isso Porque realmente Pode transformar Uma foto Que você não gostou Tanto assim Pra cores lindas E uma foto incrível Pra essa edição básica Eu normalmente uso Só a edição do iPhone Mesmo Mas se você tiver Lightroom E você conseguir usar Eu acho muito complicado Então normalmente Quando eu tenho uma foto Que eu gosto Eu coloco Que tem um botãozinho Lá automático Que você pode clicar E se eu gostar De como ficou automático Eu deixo a edição E normalmente Fica muito bonita Mas saber mesmo Usar o Lightroom Eu acho muito confuso Eu nunca parei Pra poder pensar Como é que mexe nisso Mas se você tiver um tempo Também é o aplicativo Perfeito E muita gente usa Pra tudo Mas pros aplicativos De edição Assim um pouco mais intenso Eu uso bastante Retouch Ele elimina linhas E objetos no fundo Ele também É o que me ajuda A substituir Uma coisa por outra Ele é um aplicativo Pago Pra mim valeu muito a pena Mas se você não quer comprar E se você prefere Um aplicativo de graça Tem o Snapseed O Snapseed É literalmente O melhor aplicativo Do mundo Do mundo Eu uso pra mudar Saturação e luminosidade De áreas específicas Eu amo Essa feature que eles tem Você consegue selecionar Certinho a parte Que você quer E deixar mais claro E deixar mais escuro E eles também Tem uma parte de healing Que eu usei também Por muitos anos Antes de comprar o Retouch Que é super parecido Com o Retouch Só que você não tem Tanto controle assim Mas é uma ótima opção Pra aplicativo de graça O Snow Eu uso muito Se eu tiver assim Uma maquiagem Em que o batom Saiu um pouco E não tá com a cor Que eu queria Ou o meu blush Sei lá Eu quero adicionar Mais um pouco Tem uma parte de maquiagem Que você consegue adicionar Eu nunca coloco Tipo o cílio E delineado Porque aí eu acho Que fica mais fake Eu só faço essas coisas Assim de cor Normalmente de batom E blush Mas é isso gente Obrigada por ter assistido Esse vídeo Não é muito difícil Eu juro pra vocês Prática Vai tentando Pô-se no espelho Vai tentando fazer Um monte de coisa Que uma hora Você vai conseguir Eu tenho certeza Eu acredito em vocês Beijinho Tchau